Olá! É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu J.P.N.A. Cantando pra você e com você A começa pelo cabelo Que coisa mais linda Boca e sorriso igual Não encontrei ainda Seus olhinhos de beleza Fazem ver com mais certeza Que tudo que é seu, meu bem É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu Bem baixinho em seu ouvido Gosto de falar Encostado no seu ombro Gosto de sonhar Quando seus laços me afetam Mil ideias me despeçam Tudo que é seu, meu bem É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu São suas mãozinhas feitas Pra fazer carinho Nada tem mais charme do que O seu joelhinho Seus pezinhos a pisar Meu coração que ia cantar Diz que tudo que é seu É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu Não adianta discutir Que tudo isso é meu Por isso eu vivo a repetir Que é meu, é meu, é meu Tudo que eu falei, meu bem E o que eu não falei também Tudo que você pensar É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu Valeu Valeu